Música 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 Acredito que esta estrada é difícil Amigos fingidos não faltam São muitos Bocas e bocas Mas depois desaparecem Continuo sempre firme Estou sempre presente Eu já ouvi de tudo Eu podia ouvir Já provei o doce O amargo também pude sentir Disseram que estou fora E o meu game já não está a bater Que perdi a inspiração Obrigado pela força Pelo carinho e apoio Obrigado aqueles manos que disseram Música Música Obrigado a todos que acreditaram Amigos da verdade Amigos da verdade Fãs da verdade Obrigado a minha família Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri